Isto é a voz do rio Pochim, o seu encontro com o mar, e desta visão maravilhosa da natureza. Venham conhecer, venham desfrutar de um modo racional sustentável, antes que o descase da uma torna, a torna inviável, temos ali a biota do Pochim, da margem esquerda, e ali a biota da margem direita, e esta praia é uma natura disponível, um momento de reflexão, de paz, de reencontro, do homem, da civilização, com suas origens. Dentro da época do Pochim, fora do rio Pochim, margem direita, Bururipe, Alagoas, Brasil.